Bom, pessoal, então, vamos continuar, né? Aquela parte, o título geral era Relatividade Geral, suas bases conceituais e consequências. Ontem a gente falou das bases conceituais, muito superficialmente, evidentemente, só realmente as ideias que motivaram ou que embasam a Relatividade Geral, que a gente poderia, se tivesse que destacar dois, eu diria que é a ideia do princípio da equivalência, que basicamente diz que um campo gravitacional, que na presença de campos gravitacionais a coisa mais inercial possível são coisas em queda livre, o referencial de queda livre é a coisa mais inercial possível. E o segundo ponto é que a única maneira de você realmente conseguir implementar essa ideia de fazer com que coisas em queda livre sejam inerciais, é você usar, você tem que considerar que o espaço, e portanto espaço-tempo, porque desde a Relatividade Restrita e espaço não é mais uma coisa independente de tempo, você é obrigado a considerar que espaço-tempo pode ser uma coisa distorcida e deformada, ter uma geometria que não é a geometria plana euclidiana que a gente aprende no ensino médio. Então essas são as duas bases, dois pilares conceituais, eu colocaria, da Relatividade Geral. Como consequências, não só desses dois, porque hoje em dia, para deixar claro, tem outras teorias alternativas da gravidade que não são Relatividade Geral, e elas têm previsões diferentes e muitas delas implementam também essas ideias de princípio de equivalência e de espaço-tempos curvos, certo? Mas não necessariamente é a Relatividade Geral, porque ainda tem que dar qual é a equação matemática exata que descreve como uma matéria distorce a geometria do espaço-tempo. Você tem que dar quem é essa equação para dizer se é Relatividade Geral ou não. Diferentes teorias vão ter outras equações que dizem, ditam, como que uma presença de matéria e energia, etc., distorce a geometria do espaço, inclusive com consequências diferentes. Por exemplo, ontem a gente falou de uma das consequências, que são as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais previstas pela Relatividade Geral têm certas propriedades. Aqueles dois modos de polarização é uma onda transversal, ou seja, ela oscila na direção perpendicular ao movimento da onda, enquanto que outras teorias da gravidade ainda na praça podem ter também ondas gravitacionais, muitas delas têm, qualquer, eu diria, posso estar enganado, mas acho que a vasta maioria, se não todas as teorias de gravitação que são relativísticas, vai ter como uma consequência natural ondas gravitacionais, mas as propriedades dessas ondas gravitacionais podem ser diferentes. Então, em algumas teorias, as ondas gravitacionais podem ter uma vibração longitudinal também, certo? Então, agora que a gente conseguiu, de fato, detectar ondas gravitacionais, com um acúmulo de estatística, espera-se que a gente consiga também testar qual é, se a Relatividade Geral passa por mais um teste, certo? Ou se alguém detectar, se for detectado de maneira convincente que as ondas gravitacionais têm modos de oscilação longitudinal, então a Relatividade Geral não está certa, ela está errada e teria que ser substituída por outra. Então, a detecção de ondas gravitacionais não só, em princípio, vai permitir a gente olhar o universo de uma maneira completamente nova, que o espectro eletromagnético não permite, como também vai permitir que a gente teste a própria teoria da gravitação, quando a gente atingir um nível de precisão na detecção que seja que permita isso, certo? Então, a velocidade da onda, por exemplo, na Relatividade Geral da Onda Gravitacional é igual à velocidade da luz. Só que, então, se você, em Relatividade Geral, apostasse, se tem um evento que produziu ambos ondas gravitacionais e um sinal eletromagnético, em princípio, os dois têm que chegar juntos aqui, de acordo com a Relatividade Geral. Se tiver uma pequena diferença na velocidade, bom, para distâncias muito grandes, você veria um tempo considerável de retardo da onda gravitacional em relação ao sinal luminoso que chega. E isso já daria, então, um indício que também, talvez, a Relatividade Geral não fosse a correta. Então, Relatividade Geral, das teorias que implementam o princípio de equivalência e descrever a gravidade como curvatura do espaço-tempo, ela é uma dentre muitas. Costuma-se dizer que ela é a mais simples. Então, é evidentemente que a natureza não está nem aí para o nosso critério de simplicidade ou de beleza, não deveria, em princípio, mas é surpreendente a frequência com que, muitas vezes, princípios de simplicidade que a gente usa para descrever a natureza funcionam. Então, não sei. Não sei se é um mistério, não sei se é por construção evolutiva, não sei. Não faço a mínima ideia. Mas a Relatividade Geral é uma das mais simples, dentre todas as possibilidades que tem aí. E hoje, então, como eu avisei ontem, fiz propaganda ontem, não devia ter feito, porque, provavelmente, isso vai trazer vocês com uma expectativa muito grande, isso vai aumentar a chance de vocês se decepcionarem. Hoje, então, a gente vai falar de uma outra consequência que povoou o imaginário popular, que é o conceito, a ideia de buracos negros. Só que, eu espero, eu acho que essa apresentação vai ser bem mais curta, porque, normalmente, quando eu falo de buraco negro, é só de buraco negro, eu não falo de onda gravitacional. Então, todo aquele preâmbulo que eu falo da Relatividade Geral, as bases conceituais e tudo, eu faço junto com a palestra de buracos negros, que, dessa vez, evidentemente, eu não vou torturar vocês e repetir tudo aquilo. Então, eu já vou começar indo direto ao ponto. Então, espero que, com isso, fique mais curto e dê tempo de fazer mais perguntas, que, ontem, eu extrapolei o tempo e não deu tempo de ninguém fazer pergunta. Então, vamos lá. Antes disso, essa imagem aqui, todo mundo reconhece essa imagem? Tem alguém aqui que não assistiu o filme no qual essa imagem aparece? Pode levantar a mão. São poucos, está certo? Então, não querendo fazer propaganda de filme, mas eu recomendo, do ponto de vista científico, é um filme interessante de se assistir. O nome do filme é Interestelar, para quem não está reconhecendo. É um filme que, do ponto de vista de física, de um relativista como eu, é interessante porque o buraco negro simulado que aparece... Bom, eu vou... Spoiler alert, certo? O buraco negro que é... Vou tentar não estragar o filme. O buraco negro que é simulado para fazer o filme, em princípio, ele foi simulado usando as equações da relatividade geral. Então, se usou realmente todo aquele poder computacional que Hollywood tem, para simular a imagem que realmente um buraco negro legítimo teria, com algumas parâmetros de massa e rotação e tudo mais. Mas, em princípio, o que a gente está vendo aqui é a simulação, é como realmente seria um buraco negro com essas características, se você estivesse perto dele. Então, ele tem aqui um disco de matéria, orbitando ele, num plano, embora pareça aqui que ele está sendo envolto por essa matéria, na verdade é só num plano, só que a parte de trás do plano fica visível, porque os raios de luz que sairiam para cima são curvados pela gravidade do buraco negro, sem entrar no buraco negro, porque se entrar no buraco negro não sai, e acaba podendo atingir aqui. Então, essa parte que a gente está vendo aqui, essa parte aqui de baixo e essa parte aqui de cima, na verdade, são duas imagens do disco que está nesse plano aqui. Então, isso é o efeito de lente gravitacional, de desvio do raio de luz por câmbios gravitacionais, levado ao extremo aqui, no caso de um buraco negro. Então, eu recomendo que assistam, porque tem essa curiosidade. Tem outras coisas no filme também, eles simulam, por exemplo, um buraco de minhoca. Todo mundo aqui já ouviu falar de um buraco de minhoca, que seria uma ponte, não vou nem dizer interdimensional, embora no filme sujeira-se que é uma ponte interdimensional para outra região do universo muito longe, então seria um atalho para você ir para uma outra região do universo, que de outra maneira seria humanamente impossível, mas tem esse atalho usando uma... Então, eles fazem essa simulação também, como seria você viajar através de um... E é uma simulação, tanto quanto eu saiba essa parte também, foi uma simulação que, em princípio, tenta ser... Não vou dizer que cientificamente correta, porque eu teria que assumir que buracos de minhoca, de fato, existem na natureza, e isso é uma coisa muito especulativa, certo? Mas buracos negros, a gente tem todas as razões para acreditar que, de fato, eles existam, e essa, de fato, seria a aparência de um deles, se a gente chegasse suficientemente próximo e se ele tivesse esse disco de matéria aí orbitando em torno dele, que poderia ter vindo de uma estrela que ele destroçou, ou simplesmente, realmente, alguma matéria que se acumulou, uma nuvem que acabou se concentrando aí no plano. Então, até tinha um trecho de um filminho aqui. Outra coisa interessante do filme, deixa eu fazer a parte... Acho que não vai chegar a estragar o filme, não é realmente um spoiler. Mas, como físico, quando eu fui assistir esse filme, eu fui assistir pelo Buraco Negro. Para mim, eu queria ver o Buraco Negro, certo? Nada mais do que o Buraco Negro. Não importa a historinha que está rodando por trás. Eu queria ver o Buraco Negro, como ficou essa simulação. Tem, inclusive, um livro que foi lançado, A Física de Interestelar, escrito pelo físico principal, que foi o consultor do filme, que é o Kip Thorne, que é um grande especialista em relatividade geral, em gravitação. É um dos envolvidos no experimento Lago que detectou um dos gravitacionais. Então, muito provavelmente, esse ano ele vai receber o prêmio Nobel. Certo? É bem provável. Vai ser um das pessoas a receber o prêmio Nobel. Já se dizia que eles receberiam no ano passado. Não foi o ano passado. Mas, talvez, esse ano seja. Vamos ver. E tem um filme... Esse livro, ele explica... Em princípio, ele tenta dar um embasamento científico para tudo que aparece no filme. Alguns são um bocado forçados, tá? Mas ele tenta mostrar, olha, não é cientificamente impossível. Então, ele tenta fazer isso para vários trechos do filme. Mas, confesso para vocês que a parte que, embora eu tenha ido para ver O Buraco Negro, a parte que mais me tocou no final foi nada a ver com física. Quer dizer, tem a ver com física. Mas é uma coisa que, como físico, eu nunca tinha parado para pensar nas consequências humanas, psicológicas, de como a relatividade afeta o tempo. Então, o filme sabe explorar muito bem isso. Esse drama psicológico do chamado paradoxo dos gêmeos. Certo? O fato de que, se você vai numa viagem e volta, ou, nesse caso aqui, se você fica muito próximo à região de campo gravitacional muito intenso, que o tempo passa mais devagar para você. O filme sabe explorar isso magistralmente. E aí eu saí meio deprimido do filme. Certo? Porque eu fui lá super contente para ver O Buraco Negro e acabei saindo deprimido com uma coisa que eu totalmente não esperava que fosse me pegar. Certo? Eu achei que eu fosse imune a essas coisas. E eu nunca pensei que, realmente, quando a humanidade realmente estiver nessa era das viagens interestelares, que eu não acho que é uma questão se, é uma questão de quando. Bom, se, se a gente não se extinguir antes. Mas, a gente vai ter que lidar com questões da natureza que o filme explora corriqueiramente. Ou, não vou dizer cotidianamente, porque não vai ser para todo mundo. Mas, certamente, para um conjunto de pessoas, elas vão ter que abordar esse tipo de questão do fato de que o tempo é relativo. Que, para a gente, a gente não tem que se preocupar com isso, porque as velocidades envolvidas no nosso cotidiano são ridículas. Mas, a partir do momento que a gente realmente estiver entrando nessa era, ou estiver nessa era de exploração espacial, espaço profundo, a gente realmente vai ter que se deparar com questões que a gente nem imaginava no nosso cotidiano. Então, bom, só para dizer, vão preparados. É um filme de drama também. Não é só o Buraco Negro. Então, eu vou pular isso aqui. Tinha um filminho aqui, que era um trecho desse interestelar, que é a parte que eu acho mais bonito. Bom, deixa eu ver. Como hoje eu tenho mais tempo, eu acho. Bota o vídeo, tá, joia? Bota o vídeo. É que eu não sei como que eu boto o vídeo aqui na apresentação. Então, lá era só para mostrar que tem, inclusive, a parte, mostra uma parte entrando no Buraco Negro. Então, eu achava que era uma parte interessante. A partir dali, que se vocês forem assistir o filme, para mim, o filme acabou ali, certo? Quando a cara, quando se entra no Buraco Negro e começa a mostrar as coisas que acontecem lá dentro do Buraco Negro, ali, para mim, não. Ali, eu falo, não, eu vou considerar que isso não está sendo mostrado, está certo? Então, eu vou esquecer tudo do filme em diante, até, pelo menos, acabar essa parte do Buraco Negro, porque ali, realmente, ficou uma coisa muito especulativa. O diretor do filme, o Kip Thorne, ele relata isso, que o Kip Thorne, ele tinha já o roteiro, eu acho, alguma coisa escrita, que era tudo cientificamente correto, mas o diretor deixou claro que, olha, se ele tivesse que sacrificar a parte cientificamente correta em favor da trama que ele queria montar, que ele faria isso. Então, de fato, deixa claro que ele fez isso em alguns momentos. Mas é um filme, certo? É um filme, então, vale a pena assistir, eu acho que é um bom entretenimento. Tá, ok. Então, vamos para os Buracos Negros, que, para mim, é o protagonista daquele filme. O que são Buracos Negros? Então, eu já vou dizer de cara o que são Buracos Negros, para não correr o risco, se alguém dormir, já, pelo menos, sai com a resposta pronta do que são Buracos Negros. Então, Buracos Negros, a resposta rápida é a seguinte, são regiões onde a atração gravitacional é tão intensa que tudo que se aproxima é tragado em sua direção e de onde nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Então, essa é a resposta simples e rápida do que é um Buraco Negro. É uma região, não é um objeto, não é uma estrela, é uma região do espaço, pode ser vazia, é uma região do espaço onde a atração gravitacional em sua direção é tão forte que se alguma coisa se aproximar muito é tragada e não consegue mais escapar. Está certo? Por que que essa região vai ter esse campo gravitacional? Bom, aí vem, a gente vai ter que pensar como que eles são formados, como que essas regiões, como que os Buracos Negros são formados. Mas, em princípio, um Buraco Negro não é um objeto com uma estrutura física, pelo menos não macroscópica, onde tem um campo gravitacional muito intenso. Ao contrário, se vocês lembrarem, das estrelas escuras que eu mencionei ontem. Lembra que ontem que eu mencionei que quando a teoria de Newton foi tão bem testada e aplicada em todos os lugares e viu que ela funcionava muito bem, como naquela época se tinha a teoria corpuscular da luz, que era muito famosa porque não se sabia o que era a luz, se aplicou a gravitação de Newton para a luz, para as partículas de luz e se concluiu que se a estrela fosse muito compacta, se eu tivesse um objeto, qualquer objeto, mas em particular uma estrela com uma massa muito concentrada, a velocidade de escape a partir da sua superfície poderia ser tão grande que superasse a velocidade da luz, significando que a luz não conseguiria realmente escapar do campo gravitacional da estrela e, portanto, essas partículas de luz emitidas pela superfície atingiriam uma altura máxima e voltariam a cair. Se você estivesse mais afastado do que essa altura máxima, você não veria essa estrela, seria uma estrela escura. Mas, apesar dessa peculiaridade, seria uma estrela, seria um objeto muito compacto, talvez estável ou não, dependendo de qual teoria você desce para a matéria, seria um objeto muito compacto que emite luz, mas essa luz volta a cair. Então, se você estivesse na estrela e olhasse para o céu, você veria um céu também todo iluminado que seria os raios de luz voltando a cair em você, certo? se você não se queimasse, evidentemente. Tá ok? Então, assim, era um objeto, era uma estrutura, era uma estrela, mas que ela era muito compacta. Totalmente diferente de um buraco negro. Então, é muito comum na literatura popular, em ciência popular, se considerar que as estrelas escuras foram os precursores dos buracos negros, são os análogos dos buracos negros na gravitação newtoniana. Bom, você até pode frasear desse jeito, mas é enganoso. É verdade que as estrelas escuras são o mais próximo que você consegue chegar do conceito de buraco negro dentro da gravitação newtoniana, mas esse mais próximo que você consegue chegar ainda é muito diferente, é muito diferente, tá certo? Porque só tem, a única semelhança que guarda é essa, que é um objeto muito, é uma região que concentrou, uma região muito compacta que você concentrou muita matéria e por conta da atração gravitacional a luz não consegue escapar. Só, não consegue escapar, mas não é que não consegue escapar da sua superfície, não consegue escapar do campo gravitacional, então ela até se afasta, certo? Então, por exemplo, se você fosse se aproximando da estrela, muito longe você não veria nada. À medida que você vai se aproximando, você começaria a conseguir ver aqueles raios de luz que atingiram a altura máxima. Bom, os que atingem a altura máxima são aqueles que saem radialmente, então você só veria basicamente o centro da estrela, o centro não, mas a parte central do disco da estrela, então você começaria a ver um pontinho luminoso. À medida que você vai se afastando, aí raios que estão oblíquos começam a te atingir também, então você começa a aumentar o pincel que você consegue ver, mas ainda assim, se você chegasse perto o suficiente, você veria, se tivesse foguetes potentes o suficiente, você veria simplesmente uma estrela, certo? Então, não é uma coisa realmente, é exótico, tudo bem, mas não chega nem perto, não faz nem sombra do que é um buraco negro. Bom, com essa definição do que é um buraco negro, como que ele se pareceria? Algo assim, só que evidentemente a gente não está procurando um buraco negro num fundo branco, então a gente veria algo assim, se ele realmente estiver vagando por aí sozinho no universo, sem nada para denunciar a presença dele, certo? Tá, então, o que que torna os buracos negros tão interessantes e tão exóticos? E é aqui que normalmente eu vou para a relatividade, como eu disse, toda vez que eu apresento seja o jornal gravitacional, seja buraco negro, não importa, eu sempre dou uma desculpa para falar de relatividade geral, certo? É uma grande desculpa para eu falar da teoria da gravidade, porque o que torna buracos negros tão interessantes e exóticos é porque a teoria da gravitação que a gente tem hoje e que descreve muito bem a gravidade, a melhor teoria que a gente tem para descrever a gravidade tanto quanto a gente saiba, é prover o nosso melhor entendimento sobre a gravidade, ela é para os nossos padrões exótica, certo? Por quê? Porque ela basicamente diz que a gravidade é uma distorção desse espaço-tempo de quatro dimensões que causa efeitos esquisitos, como, por exemplo, retardar o passar do tempo, certo? Então, isso é uma coisa exótica. E o buraco negro é só um lugar onde esses efeitos são levados ao extremo. Então, assim, eles são exóticos porque a maneira que a gente entende a gravidade hoje em dia é para os padrões usuais exóticos, certo? Então, é uma propriedade da relatividade geral e não é só desses objetos. Então, propriedades que a gente tem também para a Terra, a diferença é que num buraco negro vai ser elevado a uma potência enorme ou até elevado ao infinito se você realmente chegar muito próximo da fronteira dessa região. Por exemplo, ontem eu mencionei que o fenômeno de atraso de relógios, o passar mais devagar do tempo em campos gravitacionais intensos ou na região de campo gravitacional mais intenso é algo que hoje em dia a nossa tecnologia chegou num nível de precisão que se a gente não leva em conta esse efeito o GPS não funciona, certo? Então, isso aí tem que ser corrigido cotidianamente, chega a ser um problema até, né? A nossa tecnologia chegou num nível de precisão que efeitos pequenos como esse você tem que levar em conta senão você não consegue fazer o que você planejou funcionar, tá? No caso de um buraco negro isso é extremo, então aqui, sei lá, eu falei, né? Passa o tempo aqui na Terra passa 39 ou alguma coisa assim microsegundos por dia mais devagar do que lá na região de tal satélite a 20 mil quilômetros de altura. Bom, aqui nas imediações do buraco negro pode-se passar um dia aqui, uma hora aqui no buraco nas imediações do buraco negro e se passam sete anos na região afastada do buraco negro, entendeu? Que é justamente o que o filme retrata e aquilo é cientificamente correto, certo? Então o filme explora isso de que se você passar uma hora no planeta vai ter se passado sete anos na Terra. É um fenômeno absurdo, extremamente exótico, mas é cientificamente correto. Se você se aproximar muito de um buraco negro como esse, com essas massas que, com essa massa que ele foi calculada para ter o efeito que o pessoal do filme queria, aconteceria isso, tá certo? Então é uma coisa bastante exótica. bom, e aqui então, o que os torna tão interessantes, a resposta a essa pergunta viria toda a apresentação de relatividade geral que eu dei ontem, certo? Que eu estou resumindo aqui em poucas palavras, tá ok? Mas então, como eu disse para vocês, a teoria da relatividade geral ela prevê a existência desses objetos. O que acontece, e por que a mecânica, e por que a gravitação newtoniana não? Certo? Qual é a grande diferença, isso aqui é uma coisa conceitual, qual é a grande diferença entre relatividade geral, uma, né? Nesse caso, qual é a grande diferença entre relatividade geral e gravitação newtoniana que faz com que em relatividade geral você tenha esses objetos exóticos, buracos negros, tá? E em gravitação newtoniana não. E o que eu quero dizer com esse objeto exótico? O fato de que aqui, né, como eu disse para vocês, não é uma estrela, não é uma estrutura que eu tenho lá dentro dessa, né, que eu tenho lá dentro, deixa eu voltar que aqui vocês não estão vendo nada, né? Aqui. Certo? Não é que eu tenho aqui uma estrela lá dentro que está emitindo luz e a luz só consegue chegar até essa distância e volta a cair. Certo? O que formou o buraco negro, o que é que tenha sido que formou o buraco negro, que foi acúmulo de matéria, desapareceu, tá? Não pertence mais ao espaço-tempo no qual a gente vive. Tá? Então, de acordo com a teoria clássica da relatividade geral, que a gente não confia nela nesse nível de, né, nessa situação extrema, mas se a gente fosse acreditar na teoria da relatividade geral, toda aquela matéria foi parar num pontinho matemático lá no centro que a gente chama de singularidade, onde nenhuma lei da física que a gente conhece funciona. Tudo que a gente sabe quebra na singularidade. Tá certo? E toda a matéria foi para lá. Então, é como se fosse um... O espaço-tempo, eles podem imaginar, fazer uma analogia, como se fosse um tecido meio elástico que você pode deformar, distorcer. A singularidade seria como se fosse um furo. Você fez um furo no espaço-tempo que não... Aquele ponto não pertence mais ao espaço-tempo. não faz sentido você nem falar que ele tem tamanho zero, porque não vale. Você não pode aplicar nada, nenhum conceito que você conhece à singularidade, a esse ponto aí. Então, toda a matéria foi para lá. Ah, então, está toda a matéria lá. Não pode nem dizer que está lá, porque não é um lugar do espaço-tempo. Certo? Então, é alguma coisa que escapa completamente ao nosso entendimento. E espera-se que uma teoria melhor... A gente não aceita isso, como físicos, nós não aceitamos que essa seja a resposta final. Então, a gente acha que um dia a gente vai ter uma teoria melhor para descrever, de fato, o que acontece na singularidade ou o que aconteceu com a matéria que foi parar ali na singularidade. Mas, assim, a gente confia na teoria da relatividade geral pelo menos próximo à singularidade. A gente tem ótimas razões para acreditar que ela é boa pelo menos próximo à singularidade. E como a singularidade tem um tamanho a rigor que a teoria diria que é zero, a gente diz não, não é zero. Vai ser um tamanho pequeno, mas não zero. Esse pequeno é extremamente pequeno. Esse pequeno é assim. O tamanho da singularidade física que a gente acredita que, de fato, uma nova teoria vai dizer para a gente o que acontece, o tamanho dele está para o tamanho do núcleo atômico assim como o tamanho do núcleo atômico está para a nossa escala. Para vocês verem o quão pequena é essa região. Então, se a gente conseguisse ficar encolhido no tamanho do núcleo atômico, aí o tamanho da singularidade seria o tamanho do núcleo atômico. Certo? Deu para entender, né? Então, essa... E é isso que, assim, então, a gente acredita que a relatividade geral valha bem até essa escala próxima à singularidade. O que ela não é capaz de dizer é o que é a singularidade e descrever o que acontece na singularidade. Não só ela, como nenhuma outra teoria, porque todas as teorias que a gente conhece funcionam baseadas num conceito de espaço e tempo. Se você tira os conceitos de espaço e tempo, se quebra, se você tem uma região que não pode nem se considerar que pertence ao espaço e tempo de acordo com a teoria clássica, você não tem nem... a gente não tem nem pista do que fazer ali. Tem tentativas, certo? Tem teorias que tentam, né, fazer uma teoria... tentam dar uma descrição disso, mas nenhuma delas com nenhuma predição testável e nem nada conclusivo, de fato. Tá ok? Bom, a questão... Então tá, a relatividade geral prevê a existência desses objetos. Na verdade, a relatividade geral não prevê a existência. Esses objetos, se você usa a relatividade geral, as equações da relatividade geral, você chega à conclusão que se você pegar muita matéria e concentrar numa região muito pequena, aparece uma coisa, um buraco negro. O que vai acontecer? Pega, por exemplo, o sol. Se eu pegar toda a massa do sol e eu conseguisse por algum processo condensar aquela matéria num raio de 3 quilômetros apenas, ou seja, menor do que, né, aqui talvez o campus, se você pegasse toda a massa do sol e conseguisse concentrar num raio de 3 quilômetros, aí daria início à formação de um buraco negro. O que que aconteceria? A partir dali a gravidade toma conta e ela continua colapsando aquela matéria até concentrar tudo lá na singularidade e em volta, num raio de 3 quilômetros, ficaria essa região vazia na qual o campo gravitacional ainda ficou muito intenso. É como se fosse, deixasse lá a marca, aquele furo provocado no espaço-tempo, ainda tivesse preservado a curvatura extrema nas suas imediações, de modo que qualquer coisa que se aproxima é tragado para a singularidade e não consegue mais escapar. Tá ok? Só que com o sol, a pergunta é, tá, e é possível fazer isso com o sol? Eu posso pegar o sol e condensar ele num raio de 3 quilômetros? Bom, a resposta prática é não, e aí você poderia perguntar, existe algum processo da natureza que vai fazer o sol fazer isso? E a resposta também é não. Hoje em dia, se tem um entendimento de astrofísica e de evolução estelar, bom ao ponto de dizer que o sol não vai passar por um processo desse, o nosso sol não vai passar por um processo desse. Mas, em teoria, qualquer quantidade de matéria, não importa o quão pipoca seja, se você concentrar o suficiente, você pode formar um buraco negro. Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa, que tem uma certa massa, e se a gente conseguisse condenar, pega a terra, vai, uma pessoa, pega a terra, vamos começar do sol, vamos para a terra. Se a gente pegar o sol, a terra, desculpa, e eu conseguisse pegar a terra e concentrar toda a massa da terra numa região com um raio da ordem de um centímetro, um pouco menor do que um centímetro, diâmetro, vai, um pouco menor do que um centímetro, também ela viraria um buraco negro. Com um raio de um centímetro, um diâmetro de um centímetro seria o tamanho do buraco negro. Não importa qual seja a quantidade de matéria que você pense, se você conseguir, e é linear, então você pode fazer uma regra de três. Se você souber a massa da terra de cabeça, vocês sabem a massa da terra de cabeça? E a do sol? A do sol, vocês sabem de cabeça? A do sol, a do sol eu sei, a da terra eu não sei. A do sol é 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Certo? Essa é a massa do sol. 2 vezes 10 a 30 é fácil guardar. 2 vezes 10 a 30, 2 vezes 10 a 30. Vocês podem fazer uma regra de três. Para uma massa de 2 vezes 10 a 30, o tamanho do buraco, o tamanho da região que você tem que compactar para formar um buraco negro é 3 quilômetros. Aí é só fazer uma regra de três para a massa que vocês quiserem. No caso da terra, que eu não lembro qual é a massa, dá um diâmetro da ordem de 1 centímetro. Mas você pode fazer a regra de três com a massa do sol. Então, se você pegar, por exemplo, um buraco negro que foi formado com 10 massas solares, lembra que ontem eu dei o exemplo de buracos negros que foram os responsáveis por aquele evento da onda gravitacional detectado. Lá tinha da ordem de 50 massas solares, mais ou menos. 50 massas solares, 60 massas solares. Então, é só fazer. Qual o tamanho dele? 50 vezes 3 quilômetros. Esse vai ser o raio dele. Então, 150 quilômetros. A distância entre cidades é o tamanho de um buraco negro que concentra cinco massas solares não distribuídas ao redor, não distribuídas nesse volume. Lá, concentradas num ponto. Essa foi a massa que formou o buraco negro, mas ela não está mais lá. Ela foi destruída lá na singularidade e o que sobrou foi só como se fosse uma impressão da curvatura que ela deixou no espaço-tempo, que aquela massa deixou no espaço-tempo. Então, vem a questão. Tudo bem, a teoria diz que se você concentrar muita massa numa região muito pequena vai ter buracos negros, mas uma pergunta extremamente relevante é, tá, mas a natureza provê algum mecanismo de concentrar tanta massa numa região tão pequena? E essa é a questão a qual o Einstein, ele morreu acreditando que não, não seria possível. A natureza não provê nenhum mecanismo para você poder concentrar tanta massa numa região tão pequena assim. Parcialmente, ele acreditava nisso porque ele interpretava errada a própria teoria, tá, isso aconteceu com várias pessoas, não é só uma coisa dele. Então, por décadas existiu uma controvérsia se buracos negros podiam se formar ou não, porque eles estavam interpretando errado a distorção temporal, eles achavam que não, o tempo vai começar a passar mais devagar, então a estrela vai colapsar, vai colapsar, mas à medida que ela vai se aproximar do limite no qual dá forma o buraco negro, o tempo começa a passar mais devagar, então a estrela começa a congelar. E aí, bom, ela precisaria de um tempo infinito para realmente colapsar, então não vai colapsar. Isso é um, em relatividade, isso é um erro básico, porque não leva em consideração que o tempo é relativo. Quem vai, para quem vai demorar um tempo infinito para ela colapsar e que nunca realmente veria o colapso, é quem está afastado. Se você estiver na superfície da estrela e a estrela estiver colapsando, num tempo finito, ela vai colapsar e num tempo finito aquilo vai atingir a singularidade. E isso é uma conta fácil, para quem trabalha em relatividade, é uma conta fácil de se fazer. E que por décadas isso ficou uma controvérsia. Muito provavelmente, muito embasado pelo fato de que, assim, não, eu não quero acreditar que isso seja verdade e, portanto, eu vou montar um argumento para que isso não seja. É assim, aquela velha história, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente dá um jeito de chegar. Certo? É o motivo pelo qual eu nunca dou prova para os meus alunos com o mostre que. Que mostre que, aparecem as demonstrações mais diferentes possíveis e mesmo que o resultado esteja errado. Certo? Você pede, mostre que é uma coisa falsa, vai ter um monte de demonstração. Certo? E isso é inevitável, tá? É da natureza humana, você sabe onde você quer chegar e você acaba montando um raciocínio e, às vezes, você fica um pouquinho, às vezes, você deixa passar, não é nem por desonestidade, às vezes, você deixa passar, você fica parcial na sua análise do que que é, quais são argumentos lógicos, legítimos ou não. Então, essa controvérsia se buracos negros se formavam na natureza, a primeira solução de buraco negro apareceu um ano depois da equação da relatividade geral, que foi a solução de Schwarzscher, que foi mencionada até ontem aqui pelo professor Roberto de manhã. Que foi, então, o Einstein e o Hilbert chegam nas equações chamadas equações de Einstein 915 e o Einstein expressa a opinião dele, sei lá como se diria, de que ele acreditava que, assim, olha, cheguei nas equações que regem a distorção do espaço-tempo, mas eu não acredito, eu acho que essas equações nunca vão ter, ninguém vai conseguir achar uma solução exata, porque elas são muito complicadas e, de fato, são. Elas são bastante complicadas do ponto de vista de equações diferenciais, parciais, não lineares, realmente são equações extremamente complicadas e ele expressou a opinião de que, olha, ele achava que nunca ninguém ia conseguir achar uma solução exata para isso. Ironicamente, menos de um ano depois, um oficial alemão no fronte de guerra russo, ele encontra a primeira solução exata, que é a solução para corpos com simetria esférica e estáticos. E lá, dentro, já estava a solução de buraco negro, que um buraco negro é uma solução, você tem buracos negros que são esfericamente simétricos e estáticos, não estão fazendo nada. Então, já estava lá, mas demorou-se muito para se perceber isso e, mesmo quando se percebeu, demorou muito para se acreditar que esses objetos se formariam. Só depois da morte de Einstein, Einstein morreu em 1955, só na década de 60, que é considerada a década de ouro ou a era de ouro dos buracos negros, onde uma intensa pesquisa começou a ser feita sobre buracos negros e começou a se perceber que esses objetos exóticos talvez pudessem explicar fenômenos que estavam sendo observados. E, hoje em dia, como eu falei ontem para vocês, hoje em dia, para alguns fenômenos observados, buracos negros, invocar buracos negros para explicar alguns fenômenos observados é a coisa mais conservadora do mundo. Você precisaria de algo ainda mais exótico se você não quiser usar buraco negro. Então, hoje em dia, eles fazem parte. Então, vamos ver. A natureza, a questão é, tudo bem, a teoria da relatividade geral diz que se eu pegar qualquer quantidade de matéria e concentrar muito, vai formar um buraco negro. Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber se a natureza prover mecanismos para eu fazer essa concentração de matéria. E, portanto, se buracos negros existem naturalmente aí pelo universo. Certo? E a resposta é sim. A resposta é sim. E, já uma das maneiras de se produzir um buraco negro, que é certamente a mais, digamos, eficiente, ou deve acontecer com mais frequência, tem a ver com estrelas. Então, primeiro, o que são estrelas? Estrelas, a gente pode considerar que são grandes fornalhas cósmicas, onde, basicamente, você tem elementos leves sendo fundidos em elementos mais pesados. Então, você está cozinhando os elementos mais pesados do universo sem ser hidrogênio e hélio. Então, lá do Big Bang veio praticamente tudo era depois do Big Bang, lá do início do universo, daquela sopa super quente lá, quando você tem núcleos síntese, basicamente, você forma em abundância hélio e hidrogênio. Certo? Hidrogênio, em sua maioria, praticamente 80% do universo hidrogênio, uns 20% de hélio e tem um pouquinho lá, umas migalhinhas de elementos mais pesados. Lítio, tá? Ótimo. Só que o quanto é produzido desses elementos mais pesados na núcleo síntese primordial, lá, logo após o Big Bang, não dá conta de explicar os elementos que a gente observa na natureza. Certo? E são justamente estrelas que são responsáveis por produzir, por cozinhar esses elementos mais pesados a partir dos elementos mais leves, como hidrogênio e hélio. Então, o que é uma estrela? Uma estrela tem um ciclo de vida. Ela nasce nessas nuvens aqui, onde tem basicamente hidrogênio e hélio, tá? Em sua maioria, hidrogênio. São essas nuvens aqui que têm imagens lindíssimas, né? Do Hubble. Essas aqui são imagens do Hubble, tá? E o que acontece? Pura instabilidade gravitacional mesmo, que, como a gravidade é atrativa, se você tiver uma flutuação de densidade, uma região um pouco mais densa do que outra, você vai, aquela região que já é mais densa por pura flutuação estatística, vai acabar concentrando mais matéria. Concentrando mais matéria, por gravitação, a tendência é acumular ainda mais matéria. E você começa a juntar gás numa região, tá certo? Começa a acumular gás. Bom, você começa a comprimir gás, certo? Por efeitos de colisões, viscosidade e tudo mais, aquela energia que era inicialmente energia potencial gravitacional, porque você tinha uma certa quantidade de matéria distribuída e se atraindo gravitacionalmente, agora vira energia cinética e, eventualmente, vai acabar indo para transformada em energia térmica. Então, você aquece aquela nuvem, aquela região que está colapsando devido à atração gravitacional, acaba se aquecendo, certo? O quanto isso vai aquecer vai depender da quantidade de matéria. Então, isso não é suficiente para formar uma estrela. Mas, se for uma quantidade de matéria suficientemente grande, as temperaturas que são atingidas lá no centro daquela nuvem que está colapsando, consegue ficar alto o suficiente para ocorrer reação de fusão nuclear. Tem que ser uma temperatura extremamente alta, certo? A temperatura do Sol, por exemplo, na superfície dele é muito baixa. É da ordem de alguns milhares de Kelvin, alguns milhares de graus Celsius. 5 mil graus Celsius, 4 mil graus Celsius. Não é uma temperatura tão grande assim. Só que no centro dele, que é onde realmente ocorre reações de fusão nuclear, milhões, certo? Milhões de graus ali para realmente ocorrer reação de fusão nuclear. E são essas temperaturas que você precisa para realmente conseguir fundir hidrogênio em hélio e depois... Então, aqui no centro da estrela, que é a região mais quente, funde hidrogênio em hélio e depois também pode fundir hélio em elementos mais pesados. E é nesse momento que a gente considera que a estrela nasceu, certo? Então, a estrela, ela só é considerada uma estrela de fato se ela tiver fonte própria de energia. Porque até então, aquele aquecimento era dado por... a fonte de energia inicial era gravitacional. Então, essa nuvem de gás que foi aquecida pelo colapso, a fonte, se você for ver em última instância quem está provendo essa energia, era lá a energia gravitacional, porque ela tinha uma massa distribuída. É só quando ela realmente começa a ser autossustentável, ou seja, ela começa a gerar sua própria energia, como através de reação de fusão nuclear, que libera parte da massa daqueles núcleos, quando você pega a soma das massas, a soma final das massas que foram produzidas lá depois da fusão. E a soma inicial das massas, há uma diferença. A soma inicial das massas é um pouquinho maior do que a soma final das massas. Essa diferença é liberada em forma de energia. É liberado um fóton lá em forma de energia e essa energia, ela fica presa ali naquele núcleo por um bom tempo. Vocês têm ideia de quanto tempo demora? Vocês sabem que um fóton, um raio de luz emitido da superfície do Sol, demora só oito minutos para chegar até a gente. Mas vocês têm ideia de quanto tempo demora um fóton produzido lá no centro do Sol para chegar até a superfície do Sol? Quem falou? Milhões do quê? Milhões de anos. Está certo? Demora milhares. Não sei se chega a milhares, mas certamente centenas de milhares garantidamente. Talvez até milhões de anos para sair do centro do Sol e chegar. Por quê? Porque aquela matéria é um plasma, é matéria carregada. Então, o chamado livre caminho médio do fóton, ou seja, quanto ele anda antes de colidir com outra partícula carregada e ser espalhado e ficar lá preso num movimento browniano, praticamente, fica um tempo muito grande preso lá. Só quando aquele negócio consegue difundir até a superfície do Sol, é que ele consegue realmente vir livremente. Esse é um conceito importante em cosmologia, porque se você vai muito para trás no universo, o universo chega numa época que ele é tão quente que a matéria que permeia todo o universo homogeneamente é como se fosse o plasma de uma estrela. E lá, então, o universo passa para uma época na qual ele é opaco. Certo? Ele não permite radiação se propagar. E é nessa transição, quando ele esfria o suficiente para ficar transparente, é que é emitida a radiação cósmica de fundo, que vocês devem ter já ouvido falar. Bom, voltando para a estrela. Uma vez que a estrela nasce, que ela começa a gerar sua própria energia, a gente considera que ela está no seu ciclo de vida, e aí o que acontece é que é um cabo de guerra. Existe um cabo de guerra entre a gravidade tentando comprimir mais a estrela e a pressão devido ao calor gerado lá pelas reações de fusão tentando sustentar a estrela. Então, é um jogo de empurra. A gravidade empurra para dentro e a pressão do calor gerado pelas reações empurra para fora. E esse cabo de guerra pode durar muito tempo. Depende do tamanho da estrela. Quanto maior a estrela, menos tempo dura. É o contrário. Se a estrela for muito, muito, muito grande, ela consome muito rápido o seu combustível e esse cabo de guerra não dura tanto tempo. Para estrelas menores como o Sol, pode durar bilhões de anos. Como o nosso Sol está praticamente na metade da sua vida, já durou uns 5 bilhões de anos, vai durar mais uns 5 bilhões de anos, de acordo com a teoria aceita, e está no meio desse cabo de guerra aqui. A diferença é a seguinte, a gravidade vai sempre estar lá. A gravidade está sempre lá. Enquanto tiver matéria, tem gravidade. E essa reação de fusão nuclear aqui, ela converte uma fração de porcento da massa do Sol em energia. Então, assim, uma hora não é que a massa também vai diminuir porque está sendo convertida em energia, então, nesse cabo de guerra, uma hora não vai ter mais massa. Não, a estrela não vai irradiar toda a sua massa em forma de energia. Ela vai ainda, é só uma fração de porcento, porque é o quanto você consegue converter de massa em energia em uma reação de fusão nuclear. Então, a gravidade praticamente vai estar sempre lá, praticamente sempre a mesma. Enquanto que a pressão fornecida aqui pelas reações de fusão nuclear, quando começar a esgotar os elementos leves, fica cada vez mais difícil pegar elementos mais pesados e fundir eles. Então, dependendo da massa da estrela, também ocorre, aqui tem até um slide anterior mostrando um exemplo de uma estrela muito massiva, a gente usa o termo massivo que não existe, mas a gente usa. Então, uma estrela muito massiva aqui com várias camadas. Lá no meio eu tenho ferro, que é a região que sofria maior pressão e, portanto, conseguiu atingir uma temperatura mais alta. E aí eu tenho camadas externas de silício, enxofre, que pode formar também oxigênio, sódio, neônio. carbono, oxigênio, neônio também aqui, L, nitrogênio por aqui e na camada mais externa sempre acaba ficando L e hidrogênio. Então, isso aqui seria um exemplo de uma estrela extremamente massiva, uma massa muito grande, que conseguiu atingir temperaturas extremamente altas no seu interior a ponto de conseguir fundir até o núcleo de ferro, que é o mais estável. Ok. Então, e aí o que acontece? Quando a reação de fusão nuclear começa a ficar ineficiente, a gravidade vai estar sempre lá, então a gravidade começa a ganhar. A partir daí, o que acontece é um processo extremamente complexo, não é uma coisa simples, suave, nada disso. Depende da massa da estrela, o que vai acontecer, mas o fato é que ela passa por um processo de explosão, ela passa por um processo de explosão, na qual boa parte do material que sobrou da estrela lá nesse momento aqui é expelido, certo? Então, forma figuras maravilhosas como essa daqui, tá ok? Então, isso aqui tudo são imagens, são fotos reais, a coloração, evidentemente, é artificial, mas a imagem é real, a distribuição de matéria é real, certo? Então, esse aqui é um exemplo, tem esse outro exemplo aqui, tá? Esse aqui é outro exemplo, a nebulosa do caranguejo, e boa parte, então, daquele material que formava a estrela é ejetado, e isso vai acabar semeando, pega aqueles elementos que foram cozinhados e isso acaba semeando, então, foi assim que todo nosso, praticamente, se não todo, todo nosso carbono, nosso corpo, nosso nitrogênio, tudo, passou por um processo desse, foi cozinhado dentro de alguma estrela e foi semeado aí e depois foi formado o novo sistema solar onde a gente nasceu, tá certo? E está usando aí esses elementos, mas, em princípio, nós fomos cozinhados, né, num processo desse daqui, dentro de uma estrela e depois semeado pelo universo, né, ou pelo menos na nossa região da galáxia, por algum evento desse tipo aqui. Só que nem todo material é ejetado, sobra alguma coisinha lá no meio, tá certo? E o que sobra também depende da massa da estrela original, tá? Então, isso não é muito, não existe realmente uma, tanto quanto eu saiba, pelo menos, não existe um valor exato, ah, até tal valor de massa inicial, o que sobra é isso, não existe, tá? O que se sabe é o seguinte, se o que sobrar lá no meio, tá? Se o que sobrar lá no meio tiver mais do que algumas dezenas de vezes a massa do Sol, tá? Isso pra ser conservador, talvez até menos do que isso, mas pra ser conservador, se o que sobrar lá no meio tiver mais do que algumas, pelo menos dez vezes a massa do Sol, então nada, o campo gravitacional daquela região ainda é tão intenso que não consegue evitar o colapso completo, porque aí vai atingir aquela situação na qual a teoria diz, olha, você concentrou muita matéria numa região muito pequena e, portanto, isso vai ter que dar origem a um colapso. E é, então, se for uma massa pequena, por exemplo, nosso Sol, nosso Sol não tem como satisfazer isso porque ele próprio já tem a massa de um Sol, certo? É a nossa definição de massa padrão do estelar, então ele tem a massa de um Sol. Evidentemente, quando ele passar por esse processo, o que vai sobrar vai ser menos do que uma massa do Sol, e aí você não forma um objeto como esse, você forma um tipo de estrela morta, morta em que sentido? É uma estrela que não é sustentada por reação de fusão nuclear, porque não ocorre mais fusão nuclear lá, mas é uma estrela morta que tem talvez o tamanho da Terra, então vai sobrar, mesmo que sobrar, sei lá, 60% da massa do Sol, vai ocupar uma região bem pequenininha, uma estrela compacta, mas não tão compacta quanto um 3 quilômetros, e ela é sustentada por princípio de exclusão de Pauli entre os elétrons, então para você comprimir, então a gravidade continua atuando, é verdade, só que a estrela já está tão compactada, tão compactada, que para você compactar ela ainda mais, você teria que violar o princípio da exclusão de Pauli, ou seja, você teria que começar a fazer os elétrons ocuparem o mesmo orbital, tá certo? E aí, por mecânica quântica, então é uma chamada pressão de degenerescência, você não pode fazer dois elétrons ocupar exatamente o mesmo estado, tá certo? E o único jeito de você, ela já está tão compactada que se você quiser compactar mais você vai ter que violar, ou você começaria a ter esse tipo de superposição, e aí não permite, tá? Então, assim, para você explicar essas estrelas precisa de mecânica quântica, essas estrelas são chamadas de anãs brancas, tá? São as anãs brancas. Se você tiver uma massa entre uma vez e meia, se o que sobrar tiver uma massa de entre uma vez e meia a massa do Sol, até talvez 10 massas solares para ser conservadora, alguma coisa assim, aí forma uma outra estrela morta também, que também não é sustentada por nenhuma reação de fusão nuclear, mas ainda não é um buraco negro. Então, não é uma anã branca, não é um buraco negro, é uma estrela intermediária, que é muito mais compacta que uma anã branca, é quase tão compacta quanto a região que você precisaria condensar para formar um buraco negro, tá? Então, por exemplo, uma estrela dessas com uma massa de duas vezes a massa do Sol, por exemplo, três vezes a massa do Sol, ocuparia um raio de, sei lá, 15 quilômetros, tá? Então, ou seja, se para ser um buraco negro você teria que pegar aquela massa de duas vezes a massa do Sol e concentrar num raio de seis quilômetros. Então, ela não está com seis, ela está com dez ou doze, então, repara que está próximo ali, certo? Mas ainda assim não conseguiu virar um buraco negro. Mas aí se pergunta, como que você conseguiu compactar mais do que a estrela do que a anã branca? Porque a anã branca já era um objeto que já era tão compacto que se você compactasse ainda mais você teria que violar o princípio de exclusão de Pauli, certo? E como que é possível então agora você ter uma estrela que é mais compactificada do que, mais compacta do que uma anã branca? É que aí a gravidade ela é tão intensa, tão intensa, tão intensa que o que acontece é os elétrons não vão poder violar o princípio de exclusão de Pauli, certo? E passa a ser energeticamente favorável para você conseguir diminuir o tamanho, né, e digamos assim, satisfazer a gravidade, passa a ser energeticamente favorável que os prótons dos núcleos absorvam os elétrons da eletrosfera e virem nêutrons. Nesse processo é emitido neutrinos, tá certo? Então você tem uma coisa que a gente chama de neutronização. você pega prótons, eles absorvem os elétrons e no processo eles emitem neutrinos, tá? E com isso o que que acontece? Agora você não tem mais átomos, né, com eletrosfera, agora você tem só núcleos atômicos, você é muito menor, cinco ordens de grandeza menor, certo? O tamanho típico de um átomo é 10 a menos 10 do metro, um angstrom, certo? O tamanho típico de um núcleo é 10 a menos 15 do metro, então você consegue compactar muito mais agora, certo? E aí o que que sustenta? Por que que não vira um buraco negro? Porque nêutrons também satisfazem o princípio de exclusão de Pauli, tá? Nêutrons também são partículas que nós chamamos de férmions, né? Eles também não podem, você não pode ter interposição, superposição de nêutrons exatamente no mesmo estado, certo? Então, ao invés de serem os elétrons que sustentam, que é o caso da Ana Branca, agora você tem que são os nêutrons, então lá no núcleo da estrela é uma grande bola de nêutrons, tá? E daí surge o nome, né, nada inventivo para essas estrelas que são estrelas de nêutrons. Mas cuidado, estrelas de nêutrons não é uma estrela, uma grande bola de nêutrons ela inteira, tá? É o núcleo dela que é formado por nêutrons, uma bola, uma grande bola, a densidade é 10 elevado a 15 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade da matéria nuclear, tá? Mas as camadas mais externas, não, são, acredita-se, né, e acho que tem boas evidências para isso, que a superfície da estrela de nêutrons é ferro, tá? Então ela é um material condutor, é ferro, que é o elemento mais estável, tá certo? E essas são as estrelas de nêutrons. Mas se a massa do que sobrar for ainda maior, ou seja, for maior do que 10 vezes a massa do Sol, aí nem pressão de degenerescência entre nêutrons consegue impedir a força gravitacional. E aí há o colapso completo, tá? E forma, toda aquela matéria vai para o, é engolida, não existe nem um verbo apropriado para se dizer, porque sai do espaço-tempo, tá certo? Ela rompe o tecido do espaço-tempo e deixa de existir de acordo com o nosso espaço-tempo. Então, pelo menos é assim que a teoria da relatividade geral diz, mesmo que depois a gente vai entender melhor isso algum dia. E é nesse caso, então, que se formam buracos negros, tá certo? Então, buracos negros se formam na morte de estrelas muito massivas. Não é o caso do nosso Sol, mas se tem conhecimento de várias, se mapeia várias estrelas que tem massa suficiente para quando morrer elas virarem buracos negros. Outro exemplo, eu já botei esse videozinho na aula passada, Outra maneira de você formar buracos negros é, talvez as estrelas originais não tinham massa suficiente para elas mesmas no processo de morte formar um buraco negro. Mas se eu tiver sistemas binários, individualmente elas não têm a massa para formar buraco negro, mas quando elas se fundem elas passam a ter. E aí você pode ter a formação de buraco negro devido à coalescência, que a gente chama de sistemas binários de estrelas. Esse é um tipo de evento que se espera observar ondas gravitacionais provenientes dela no laigo. Até agora o que a gente viu foi coalescência de buracos negros, certo? Que não tem nenhum sinal eletromagnético. Esse tipo de evento aqui, muito provavelmente vai dar um bom sinal eletromagnético para você observar e também um bom sinal de ondas gravitacionais, que por exemplo, então você poderia ver se os dois chegaram juntos, se os dois sinais chegaram juntos ou não, para tentar medir se há alguma diferença na velocidade da luz e na velocidade da onda gravitacional. Então, isso aqui são dois exemplos só de formação de buraco negro. A estrutura deles, o melhor jeito de representar a estrutura de um buraco negro não é naquele diagrama que eu fiz uma bola preta, porque ali não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo lá dentro. A melhor maneira de eu representar um buraco negro para ficar claro o quão esquisito ele é, é num diagrama de espaço e tempo, onde eu abro mão de uma dimensão espacial, tento representar, se eu tiver habilidade, em duas dimensões espaciais, fazendo uma perspectiva aqui, imagina que sessões horizontais desse desenho seriam sessões espaciais. É meio enganoso isso que eu estou falando, mas eu vou deixar esse enganoso para lá. O Cocobon já está dando risada porque ele sabe que eu estou escondendo coisas aqui. Então, vamos supor que isso aqui seja uma sessão espacial e, na verdade, eu vou ter que voltar atrás porque eu quero explicar uma coisa que eu vou ter que dizer porque isso não é totalmente verdade. Ah, não, nesse desenho é, desculpa, nesse desenho é porque isso aqui é uma estrela ainda, não é um buraco negro. Então, isso aqui eu estou representando uma estrela, a esfera que constitui a estrela. Evidentemente que uma esfera em duas dimensões é um círculo. Então, aqui eu tenho um círculo e ele só está evoluindo no tempo. Então, é um círculo evoluindo no tempo. O diagrama é algo assim. E aqui eu estou representando uma coisa que, para relativista, é extremamente útil, que quando a gente bate o olho numa coisa dessa, a gente entende tudo o que está acontecendo, que é o chamado cone de luz. O cone de luz, ele está dizendo para a gente qual é a relação de causa e efeito nesse espaço-tempo. Então, basicamente, esse cone de luz é o seguinte, cada ponto do espaço-tempo, que a gente chama de evento, eu posso pensar, se eu acender um flash de luz naquele ponto e a luz se propagar em todas as direções, qual a trajetória que esse raio de luz vai fazer no espaço-tempo? Então, como a luz se propaga com velocidades iguais em todas as direções, se eu pego um ponto do qual eu emito um flash de luz, ele vai se espalhar em todas as direções e vai evoluir no tempo. Então, formaria um cone, a parede de um cone, que é isso daqui que eu estou representando. E aí, por conveniência, a gente também desenha o cone de luz rebatido para baixo, que seriam todos os pontos de onde chegaria um raio de luz até aquele meu evento. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, uma maneira de você visualizar o que a gravidade faz, se eu não tivesse nenhuma matéria aqui, todos esses cones de luz seriam paralelos um ao outro, todos eles apontando na mesma direção, bonitinhos. Todos eles com uma inclinação às paredes, às paredes inclinadas aqui, por exemplo, em 45 graus, se eu fizer ajuste de unidades. E o que a gravidade faz é distorcer esses cones de luz. Então, fica mais difícil, por exemplo, se eu acendo um flash de luz aqui, fica mais difícil para a luz se afastar afastar do buraco negro, da estrela, desculpa, do que para se aproximar. Então, é uma representação apenas. Então, a gente pode representar que a estrela, a presença da estrela, ela distorce a distribuição dos cones de luz, tentando fazê-las ficarem mais voltadas para a distribuição de matéria. Uma estrela que colapsa seria isso daqui. Então, o que é uma estrela que colapsa? Aqui está a matéria que forma a estrela. Aqui eu estou representando uma estrela que está colapsando suavemente em um buraco negro. Lembra? O processo de colapso não é bonitinho desse jeito. Ele emite um monte de matéria. Mas vamos focar só na parte que formaria o buraco negro esfericamente simétrico. Eu teria o quê? Uma distribuição de massa esférica, que aqui é circular, e ela, à medida que o tempo passa, vai contraindo, contraindo. Quando ela chegar naquele limite, que para o Sol, por exemplo, seria um raio de 3 km aqui, é esse o momento em que não tem mais volta. É um processo que não tem mais volta e tudo vai ser concentrado na singularidade. Por quê? Por conta disso, se eu for olhar como que os cones de luz estão entortados devido a esse campo gravitacional muito forte, eu vejo que agora, mesmo um raio de luz que eu tente emitir na direção para fora, para fora é essa aresta aqui do cone, certo? É essa parede aqui do cone, essa linha. Isso que é acender um raio de luz para fora. Eu acendo para fora, então ele tenta andar para fora, mas ao mesmo tempo ele anda no tempo. É, tá, sem trocadilhos. E aí, então, ele acaba descrevendo essa trajetória aqui. Se eu estiver muito perto, eu acendo um raio de luz para fora, ele também tenta escapar, só que aí ele tem mais dificuldade, a trajetória que ele faz no espaço-tempo já seria algo assim, sem tremer tanto quanto eu estou tremendo. Algo assim, não é em zigue-zague. Agora, se eu estiver realmente muito perto aqui, repara, eu acendo o raio de luz para fora, e ele, só que o máximo, ele não consegue mais se afastar. Então, ele fica mantido a uma distância fixa, certo? Uma posição fixa, em um certo sentido, em um raio fixo, e ele não consegue mais se afastar. Bom, mas se um raio de luz não consegue mais se afastar, então qualquer outra coisa material vai ser obrigado a cair. porque outra coisa que eu quis dimensionar, que o cone de luz é útil, que eu falei que ele dá estrutura causal, por quê? Porque qualquer coisa viaja sempre no máximo com a velocidade da luz, certo? O que significa o seguinte, qualquer coisa que aconteça nesse ponto, as consequências disso, seja informação, seja partícula que saiu daqui, não importa, vai ter que andar dentro do cone de luz, certo? E ao distorcer o cone de luz desse jeito, repara então que qualquer coisa que passe por esse ponto aqui, vindo de fora, por exemplo, ou qualquer coisa que aconteça aqui, obrigatoriamente vai ter que andar dentro do cone de luz e, portanto, vai vir, vai se aproximar aqui. E uma vez estando dentro, repara que fica ainda mais distorcido, certo? Então ele é obrigado realmente a andar para cá. Então é uma coisa, a melhor frase, eu acho, a melhor dizer para ilustrar, para resumir isso daqui, é dizer o seguinte, enquanto você está fora do buraco negro, você pode fazer a seguinte pergunta, onde está a singularidade? E alguém pode chegar para você, ver um buraco negro e apontar, está ali, tá? É uma coisa, é um indicador de posição, está ali. Quando você, para quem está dentro do buraco negro, para quem cruzou essa fronteira, repara que agora a direção temporal, embora eu tenha escrito aqui tempo, na verdade, tempo é uma coisa relativa, é uma coisa local, certo? O tempo é para onde você inevitavelmente evolui, mesmo que você esteja aqui parado. E para quem está dentro do buraco negro, repara que o tempo, ele anda para cá, porque ele obrigatoriamente, no espaço-tempo, ele vai evoluir para cá. Então, uma vez cruzado o horizonte de eventos, a pergunta, onde está a singularidade, não faz mais sentido. É, quando eu vou encontrar a singularidade? Porque a singularidade passa a estar no futuro, qualquer ponto do futuro. Então, é inevitável, para quem entrou no buraco negro, é como se o universo fosse acabar num tempo finito. Não importa o que ele faça, ele pode tentar se mover, mas o máximo que ele vai fazer, tentar viajar a velocidade da luz, tentando escapar, mas aí ele vai seguir essa trajetória aqui, que inevitavelmente também vai atingir. Então, todo o futuro dele, agora, tem uma singularidade ocupando todo o futuro dele. É inevitável. Então, já não é mais uma... Então, acho que essa é a frase que... Essa é o dizer que mais resume, melhor resume isso daqui. Quando você está fora, a singularidade é uma região, é um local. Onde está, está para lá. Quando você cruza o horizonte de eventos, não é mais uma região no espaço, é um momento no seu futuro, é um instante no tempo, é quando eu vou... Quando é a singularidade? Sei lá, em alguns segundos. Certo? E aí, já era. Tá ok? E é por isso que ele é extremamente exótico. Nada parecido com o que seria uma estrela escura na gravitação newtoniana. Certo? Ou seja, aqui você vê... E aí você vê o seguinte, o que é o buraco negro? O buraco negro é o seguinte, é toda essa região englobada por essa fronteira aqui, mas não é uma fronteira material, é uma fronteira imaginária. É simplesmente um lugar geométrico no espaço-tempo, onde se eu acender um raio de luz para fora, ele fica congelado naquela posição. Ele passa a evoluir no tempo, mas ele não muda a posição espacial dele. Grosso modo, tem uma maneira mais precisa de definir isso. Tudo bem? Então, aquele horizonte, aquela fronteira, aquela que eu desenho, aquela bola preta, aquela bola preta seria assim, seria só uma representação para essa fronteira aqui. Como eu não vejo nada vindo de lá, eu vejo ela negra. Certo? Eu vejo ela preta. Mas não é nada material. Tá certo? Então, se o buraco negro for muito grande, você pode atravessar o buraco negro e nem ter percebido. Tá ok? Quanto menor o buraco negro é, mais desconfortável são as forças atuando sobre você quando você cruza o horizonte de eventos. Horizonte de eventos, eu esqueci de falar, né? Horizonte de eventos, por definição, é essa fronteira imaginária que delimita essa região de não retorno. Tá ok? Só que essa região de não retorno, assim, se você tiver, se o buraco negro for muito grande, você pode passar por essa fronteira e nem perceber. só vai perceber muito depois que você vai morrer na singularidade. Você vai morrer muito antes de chegar na singularidade porque você vai ter forças de maré que a gente chama que são forças espichando na direção do campo gráfico, na direção radial e esmigalhando na região transversal que vão, destroem qualquer matéria antes de chegar na singularidade. Mas para buracos negros pequenos, esses efeitos já são sentidos mesmo antes de você entrar no horizonte de eventos. Então, você pode ter buracos negros, por exemplo, de tamanho estelar que destroçam estrelas orbitando o seu redor devido a essas forças de maré que a gente chama. Acho que eu tenho até uma animaçãozinha aqui. Esse daqui é só um exemplo. Repara qual era a argumentação que era dada por que um buraco negro nunca se forma, que eles não são fiéis. Porque alguém parado aqui longe, o que vai ver? Vamos supor que está caindo um objeto aqui e ele está mandando sinais informando, por exemplo, o horário no relógio dele. Certo? E aí esse sinal está chegando para alguém aqui fora. Ótimo. E aí o que está acontecendo? O objeto caiu. Num tempo finito o objeto caiu e morreu aqui. Só que para quem estiver fora nunca vai receber a informação a partir desse ponto. E vai receber por toda a sua história até a eternidade informações vindas de regiões arbitrariamente próximas a quando ele estava no horizonte de eventos. Devido a essa distorção, devido a essa dificuldade do raio de luz escapar. Certo? Então, assim, o buraco negro está lá, alguma coisa caiu e morreu, certo? Mas para quem está fora ele nunca vai ter contato causal, ele nunca vai ser influenciado por nada que aconteça daqui para dentro. Então, é esse tipo de argumento bobinho, pelo menos num gráfico desse fica bobinho, que era usado para dizer que buracos negros não existiam, porque isso aqui se poderia considerar que é a própria superfície da estrela. Então, a própria superfície da estrela nunca cruzaria esse limite. Bom, a estrutura dele, então, como eu já disse, essa daqui é uma péssima figura, porque parece que o centro brilha e que tem uma bola azul em volta, não é assim. Então, isso aqui é uma superfície imaginária e lá dentro está toda a matéria que... Eu não sei por que eu coloquei essa foto, isso realmente é infeliz, mas tudo bem. Mas eles podem ter uma... Isso aqui pode parecer que é tão infeliz quanto, mas é que isso aqui tem um propósito. Isso aqui eu só quero ilustrar que buracos negros podem ser mais complicados do que só ter massa. Se eles forem formados por uma estrela girante, que é o razoável, é muito improvável que você tenha uma estrela que não gire, momento angular exatamente igual a zero, e aí eles deixam impresso no espaço-tempo essa estrutura de rotação. De modo que agora, não só ao se aproximar, você é tragado, mas antes de entrar no horizonte de eventos, existe uma região chamada de ergosfera, que também é uma fronteira imaginária, não é nada físico aqui, mas é uma fronteira imaginária onde se você se aproximar, aqui é o horizonte de eventos, então assim, para você realmente não poder sair, você teria que cruzar esse azul aqui. Mas existe uma região ainda fora que você é obrigado a rodar no mesmo sentido que a estrela estava girando quando colapsou. Então você não consegue ficar parado aqui, por exemplo, você é obrigado, o redemoinho traga você junto. Por mais potente que seja o seu sorvete, o seu foguete, você é tragado junto para girar junto, você não consegue nem ficar parado. Fora você ainda consegue, aqui dentro você não consegue ficar parado, mas ainda consegue escapar. Aí se você cruzar o azul, aí já era, aí não consegue nem escapar. Observação. Então a questão é, bom, será que para observar, como eu fiz naquele meu desenho lá, o buraco negro tem aquela forma escura e eu estou vendo num fundo preto. Então será que seria como procurar um gato preto num quarto escuro? E a resposta é não. Porque se a gente pensar que o que ele tem de mais peculiar é a atração gravitacional, embora seja possível, é improvável, ou pelo menos estatisticamente, é bastante esperado que eventualmente ele esteja na companhia de alguma outra matéria, alguma outra estrela. Certo? Então você não procura diretamente, necessariamente, pelo buraco negro, mas você procura, por exemplo, por estrelas orbitando em torno de nada. coisas que você não vê. E que você usa a gravitação mesmo newtoniana e você vê, não, mas espera lá, para essa estrela visível estar fazendo essa órbita, eu posso calcular qual é a massa do objeto central. Mas eu não estou vendo nada lá. Quanto deu o cálculo da massa? Ah, o cálculo da massa deu 3 milhões de sóis. Bom, é esquisito, eu não estou vendo nada numa região que deveria ter um objeto com 3 milhões de massas solares. Certo? Então, normalmente, o que se procura é isso. E outra coisa é que matéria, ao ser engolida por buraco negro, mas antes, aquele disco lá que eu desenhei, que eu desenhei, não, que tinha no filme lá, aquele disco de acreção que a gente chama, outra palavra que eu também não sei se tem em português, mas a gente usa indistintamente, aquele disco de acreção, ele, antes de ser engolido, a matéria atinge temperaturas tão altas que ela começa a emitir raio-x. E não são muitos processos no céu que conseguem emitir raio-x. Então, uma boa maneira de você procurar por candidatos a buracos negros na observação do céu é observar raio-x. Mas tem um problema com a observação de raio-x. A atmosfera não é transparente a raio-x. Certo? E para isso, então, você tem que fazer observação em satélites. E tem, pelo menos, dois bons satélites. O Chandra é o mais recente deles, eu acho, que procura por fontes de raio-x no universo. Tá certo? E uma vez identificado, aí você começa a estudar melhor para ver se é um bom candidato a ser a localização de um buraco negro. E olhar, às vezes, os próprios discos de acreção, a radiação dos próprios discos de acreção. E emissão de ondas gravitacionais. Então, teve os buracos negros, as ondas gravitacionais que foram detectadas pela análise de dados que foram feitas seriam provenientes de buracos negros que você não conseguia, pelo jeito, você não conseguiria observar de outra maneira que não fosse, de fato, por ondas gravitacionais. Por enquanto, a gente não consegue ainda usar isso para determinar a posição. Mas a ideia é que com mais detetores operando, você consiga fazer triangulações e consiga realmente fazer astronomia usando ondas gravitacionais. Embora, talvez, seja uma coisa um pouco distante ainda. Então, não. É como se fosse procurar um gato preto num quarto escuro, mas o gato preto tem um colar daqueles colar de balada, que fica, fica brilha. Você procura o colar, você não procura o gato, se ele não trapacear e botar o colar em outro lugar. Beleza? Então, isso aqui é só uma ilustração, mas de um sistema físico real, que é o sistema binário signo X1, onde isso aqui é um sistema binário, acredita-se que seja um sistema binário de um buraco negro e uma estrela. Esse buraco negro, ele está canibalizando a matéria da estrela, que antes de ser engolido aqui, atinge temperaturas tão altas e emite raio-x. Isso aqui é o mesmo sistema. Isso aqui, uma ilustração daquilo que eu disse de eu vejo uma estrela e de repente a estrela desaparece, porque o buraco negro é pequeno, relativamente pequeno, e as forças de maré que ficam comprimindo e destendendo a estrela são suficientes para destroçar a estrela. Então, você tem aí a estrela sendo engolida e depois você tem um grande clarão ali com uma quantidade tão grande de matéria sendo engolida de uma vez, você tem aí um brilho de raio-x tremendo que você pode observar. Vamos lá. Então, isso aqui é tudo imagem artística, evidentemente, isso aqui não é uma foto. Isso é uma foto. Está certo? Isso é uma foto de um sistema onde no núcleo, no centro da galáxia, eu tenho esses jatos que têm milhares de anos-luz de comprimento. Está certo? E você faz um zoom lá, você vê uma coisa desse jeito aqui. Está ok? Então, vai falar, mas isso aqui não é um buraco negro porque ele está brilhando. É, mas é que esse brilho pode estar vindo em momentos antes de ser emitido, de ser engolido. O buraco negro seria menor do que isso ainda. Mas ele consegue, é a maneira mais eficiente de você converter matéria em energia. É a maneira mais eficiente de você converter matéria em energia. Qual o nome dele? Oi? O nome? Aí você me pegou, cara. Você me pegou. É uma figura famosa. Eu tinha o nome dele por algum motivo aqui. No outro eu tenho, e eu não sei por que aqui eu tirei. Nesse não tem, porque é uma concepção artística. Bom, eu não sei. Eu vou ficar te devendo. Tá? Ficar te devendo. Mas é fácil. Se você colocar palavras-chave como buracos, black holes e observações e astronomia, é uma das primeiras imagens que aparecem. Tá certo? É, isso foi uma falha minha de não ter mantido lá a fonte e o nome, né? A fonte e o nome. Não, não. Aquilo lá acho que não é no visível. Aqueles lobos lá acho que são ondas de rádio, né? É, os lobos costumam ser em ondas de rádio. Não, mas então, mas eu não sei se é... Não, isso eu sei que não é rádio-x. Desculpa, eu não quis dizer que aquilo lá era rádio-x, tá? Ele emite rádio-x aqui, tá? Mas aqueles buracos negros que estão em centros de galáxias, tipicamente eles têm uma massa muito maior, né? Não são buracos negros estelares. Então, deixa eu só ver aqui. Aqui eu já passei. Aqui eu botei, né? Cortesia do Chandra, mas isso aqui não é uma imagem, né? Isso aqui. Chandra é o nome do satélite. Bom, é a colaboração, né? Mas também é o nome do satélite para detectar rádio-x. Mas esses casos aqui de centros de galáxias, isso aqui já não seria rádio-x, porque os buracos negros envolvidos aqui não são estelares. Eles têm massas de milhões ou bilhões de massas solares. Outra cortesia do Chandra. Deixa eu aqui passar para uma animação. Ah, buracos negros. Ah, tá. Essa daqui é um filminho interessante, tá? Isso aqui é uma filmagem... Bom, isso aqui não tem som. Ah, tem. Mas não é relevante o som. Isso aqui é uma filmagem que começa com fotos reais, tá? Começa com fotos reais. Imagens reais. E a partir de um momento... Vamos ver lá. Então, tudo isso aqui são imagens do centro da nossa galáxia, tá? Sagittarius, que é o centro da nossa galáxia. Então, o centro da nossa galáxia está a 27 mil anos-luz de distância da Terra. A partir de agora, é uma animação de computação, mas com imagens reais. Tá ok? Então, o centro gravitacional da nossa galáxia, né? Fazendo um super zoom aí. Ó, chegou ao ponto de conseguir observar as estrelas centrais. Esse daqui é o centro gravitacional da nossa galáxia. Tem alguma coisa lá? Só que essa estrela aqui, ó. Agora, vamos tirar um pouco o brilho das estrelas. Ó, elas estão orbitando. Agora, é uma animação de computação, né? Tá mudando o ponto de vista aí pra gente conseguir observar a órbita direitinho das estrelas. E tudo tá orbitando em torno desse centro aqui. Que pela órbita das estrelas, a mais próxima, passou a 17 horas-luz do centro. Tá ok? E a velocidade com que ela passou lá de 1.500 km por segundo. Certo? É a fração de por cento da velocidade da luz. Certo? É realmente uma coisa impressionante. É meio por cento da velocidade da luz. Certo? E aí, com esses parâmetros, a gente consegue inferir qual é a massa desse objeto que tá provocando a órbita, tá regendo, né? A órbita dessas estrelas aqui. Tá? No centro da nossa galáxia. No centro da nossa galáxia. Bom, nunca mais vai acabar? Deixa eu ver. Aí tem alguns dados, né? O período dessa estrela de 15 anos, então a gente já conseguiu observar um período completo dela, tá? E tudo indica, ó, isso aqui são dois dias-luz de distância, tá? Então aqui eu tenho uma estrela que não importa qual é a massa dela, embora eu acho que tenha, acho que não importa qual é a massa dela, porque tudo que importa é saber qual é a massa desse cara que é determinado pelos parâmetros da órbita. Tá ok? E aí a gente se calcula, né? Se tem a massa desse objeto central, deixa eu só ver se o próprio filme coloca, senão eu já pulo ele. Vamos ver até onde ele vai. Espero que ele não esteja dando, reiniciando, né? Não, isso só para ilustrar que realmente a gente já tem uma órbita completa dessa estrela aqui. Já fechou a órbita lá. O tempo de observação, né? De 15, a gente já está observando essa estrela aí por dar ordem de 15 anos ou mais. Então a gente já conseguiu ver. Ah, outra, agora acho que é... Não. Poxa, devia estar lá a informação do... É, isso aqui são exemplos de fenômenos que podem acontecer no centro das galáxias, mas isso aqui não é o que eu queria. Vamos lá. Bom, eu esqueci de colocar lá, tá? Mas então, usando aquela órbita, você calcula que a massa daquele buraco negro central é da ordem de 4 milhões de massas solares. E você não vê nada lá. Certo? Não tem nada lá. Poderia ser uma estrela escura? Bom, poderia, porque como você não está testando o buraco negro, você está só testando as imediações, até ali realmente seria... Se fosse uma estrela escura, ou seja, se fosse uma estrutura estelar compactada de 4 milhões de sóis que foi compactado numa região menor do que 4 milhões vezes 3 quilômetros, tá certo? Ou seja, 12 milhões de quilômetros, você poderia explicar aquilo com uma estrela escura. Só que a questão... A relatividade geral já foi testada em tantas outras coisas e você saiu melhor do que a teoria newtoniana, que ali o candidato mais conservador para uma coisa que você concentra uma massa desse tamanho e você não enxerga nada, é um buraco negro. Tá certo? Tá, então isso finaliza a parte de buracos negros clássicos. Eu vou terminar na hora. Puxa vida, eu achei que ia terminar muito antes, mas não. Eu acho que vai ser na hora, né? Porque tem a sessão de perguntas, né? Não, não, estou só confirmando. Só que assim, vamos falar um pouquinho dessa parte que a gente não entende. Eu falei aqui da parte que a gente entende ou entende razoavelmente bem, mas agora a parte que a gente não entende, né? Então, muitos de vocês conhecem, né? O Stephen Hawking é um físico extremamente famoso hoje em dia, um popstar. E um dos motivos pelo qual ele é um popstar é por conta daquele livro dele, Uma Breve História do Tempo, certo? Mas, assim, para a nossa área, ele é importante porque ele foi o cara que descobriu, aí, quando ele começou a juntar ingredientes de mecânica quântica com relatividade geral, ele descobriu que buracos negros, embora nada possa sair de dentro dele, eles emitem radiação, que não vem de dentro, a rigor, mas eles emitem radiação. E essa radiação é uma radiação como se ele fosse um corpo térmico, como se fosse uma radiação térmica mesmo. E a temperatura, infelizmente, para propósitos observacionais, é inversamente proporcional ao tamanho dele, à massa dele. Então, quanto maior a massa, menor a temperatura. E buracos negros com a massa do Sol já teriam uma temperatura de bilionésimo de Kelvin. Então, ou seja, a própria radiação cósmica de fundo de 2.7 Kelvin já é muito mais quente do que isso. Então, você não tem esperança de observar. E buracos negros ainda maiores teriam temperaturas ainda menores. Então, do ponto de vista observacional, não é tão importante assim. Mas é muito importante do ponto de vista conceitual. Então, ele mostrou que devido ao fato de que o vácuo em mecânica quântica não é uma estrutura totalmente vazia e desinteressante e tem uma estrutura rica, isso combinado com aquela estrutura de cones de luz lá do buraco negro faz com que seja produzida radiação nas imediações do buraco negro. E essa radiação escapa, não de dentro, mas das imediações e chega lá longe. E uma coisa interessante por conta disso, então seria um diagrama normalmente costuma-se é muito enganoso, eu detesto esse diagrama, mas é muito popular, então eu vou colocar aqui. Que é o seguinte, então é muito comum se visualizar o vácuo quântico como sendo um mar de partículas virtuais sendo criadas e aniquiladas muito rápida, muito rapidamente. Certo? Na presença do horizonte de eventos, pode acontecer, do ponto de vista de probabilidades, de estatística, de que, bom, ou as duas se criam e aniquilam e nada acontece, ou as duas fazem isso e as duas se encontram lá dentro do buraco negro, mas pode acontecer de uma cair e a outra não. Certo? E quando isso acontece, essa partícula que escapa aqui, ela é, é o que constitui a chamada radiação Hawking, a chamada, a radiação que o Hawking descobriu. E o mais interessante é o seguinte, que essa partícula que cai dentro ou que vai para dentro, se ela cai dentro não é outros 500, mas essa partícula que vai lá para dentro, ela contribui com uma massa negativa para o buraco negro e, portanto, o buraco negro ele vai perdendo massa. Ele vai diminuindo de tamanho à medida que ele vai emitindo radiação. Por isso que tem a expressão evaporação de buracos negros. Então, nesse processo de emissão de radiação, ele vai diminuindo de tamanho. Bom, o que acontece, então, essa é a melhor pista que a gente tem até agora do que acontece quando você tenta juntar gravitação com mecânica quântica, com uma teoria quântica e quais são os efeitos. Tanto é que todas essas tentativas de se quantizar a gravidade, de obter uma teoria que valha naquele regime da singularidade, todas elas tentam reobter radiação Hawking como um limite para ver se está no caminho certo ou não. Então, funciona como um marco para as teorias. e a melhor pista é agora em busca dessa teoria quântica da gravidade, que seria a teoria necessária para se explicar as singularidades. E eles poderiam pensar, mas para que eu quero explicar a singularidade? A singularidade está... Bom, posso ter a curiosidade científica, mas um cara mais pragmático diria, olha, o universo está protegido das singularidades por conta delas estarem dentro do buraco negro. Então, nada pode escapar do buraco negro. Então, não importa o que é a singularidade, porque nós nunca vamos primeiro poder testar, se está certo, e segundo, não importa o que aconteça lá, nunca vai poder influenciar o nosso universo. Porém, nós não devemos nos esquecer que o nosso universo, de acordo com o nosso melhor entendimento atual, começou numa singularidade. O Big Bang é uma singularidade. E, portanto, entender uma singularidade não é só entender dentro do buraco negro, mas talvez é entender a própria origem do universo. E aí é curioso, porque, então, o segredo para a origem do universo, talvez esteja guardado dentro desses que seriam os mais eficientes guardiões, porque nada sai de lá e é justamente lá que estaria guardado o segredo, então, para a origem do universo. Está certo? Então, isso aqui é uma coisa em andamento, está certo? Eu confesso que depois de algum tempo trabalhando nessa interface de teoria quântica com relatividade geral, eu não tenho esperanças de, no meu tempo de vida, ver a solução para esse problema, mas talvez, está certo, pessoas mais novas aqui tenham essa felicidade. Eu costumo dizer que, se eu dormir, não sei quem falou isso pela primeira vez, mas eu, parafraseando, e já ouviu várias pessoas parafrasearem, se eu, sei lá, caísse num sono profundo e hibernasse e acordasse daqui 200 anos, a primeira pergunta que eu faria quando eu acordasse é, já quantizaram a gravitação? Certo? E eu ficaria muito frustrado se a resposta fosse não. Obrigado, pessoal. Desculpa pelo tempo aí. Obrigado.